Sai a notícia falando que o baque ia pra PEN Já apro pra imaginar? Tipo assim ó Se tem um baque na PEN Ele, o CINCE e o DANTES não tem pra ninguém Mas será que essa line monta? Você é a favor ou contra? Sem dar visão a tropa avança Por enquanto só na imaginação que conta Só quem já vive eu entende Imagina esse squad Baque dando o suporte Mas CINCE parando a mira do DANTES o show No camp bateu de frente com a LAW de amor Trocação que o cenário parou Parque versus Tuzin Index rushou no L-Zin Mas essa trocação já merece um prêmio Sete NFA já envolvendo O que importa é me manter mantendo Por que imagina comigo se tem um baque na PEN Ele, o CINCE e o DANTES não tem pra ninguém Mas Será que essa line monta? Você é a favor ou contra? Sem dar visão a tropa se tem um baque na PEN Ele, o CINCE e o DANTES não tem pra ninguém Mas Será que essa line monta? Você é a favor ou contra? Sem dar visão a tropa avança Por enquanto só na imaginação que conta CINCE parando várias Secarem Transcrição e Legendas Pedro Negri